Tá filmando? Dá pra pular então? Cuidado só, veem como é que tá, mas eu acho que isso aí é o canal É o que eu falei, se você pular aqui ó, nessa parede, não pula muito junto Pula aqui ó, do meio pra cá e pula Se eu pular, você pula daí? Se eu pular agora, você pula daí? Não, então beleza, já tá filmando Bora vindo, bora vindo! Fudeu, fudeu de vez! Fudeu de vez! Fudeu de vez! De cima, melhor! Cara, eu vou pular e eu vou ficar aqui ó, aí qualquer coisa que você descer eu vou junto Vai gente! Pode ir! Vai Vittão, arrebenta Vittão! Vai Vittão! Eu vou saltar de lá mano Vai Vittão! Vai Vittão! Vai Vittão! E o seguinte, como você apoiou é que o Thi escala, ele consegue se apoiar bem ali É uma pontinha man, é assim ó Vai Vittão! Vai Vittão! Vem coragem! Ai Thi! V indices aleciaスト smelh aqui, ok? Vem V ... now ... Tchau, tchau.